Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do YouTube intitulado Nubons. Os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, depois de um longo e tenebroso inverno, Far Cry volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal. E o objetivo do vídeo é fazer um vídeo curtinho aqui pra quem ainda tá jogando o jogo ou revisitou o game. Um excelente game, um excelente lançamento de 2014. É mostrar aqui como você tomar um posto avançado, você dominar um posto avançado. A primeira etapa é você visualizar aqui, pegando seu binóculo e marcar os inimigos no território. E é um vídeo bem curto pra mostrar como desbloquear esse posto avançado aqui, que vai fazer com que você possa ter acesso às partidas cooperativas. E a maneira mais fácil possível de fazer isso... Bom, vocês vão ver já já, é a estratégia que eu utilizei. Eu vou deixar a galera me ver aqui, só tô marcando os inimigos no local. Vou deixar a galera me ver. Eu ainda não desbloqueei a habilidade pra conseguir montar no elefante. Mas vocês vão ver que o elefante vai fazer todo o trabalho por mim, a partir do momento que os inimigos me viram aqui. E eu acho que vocês podem aí colocar seus comentários, quem tá jogando o jogo. Mas eu acho que não existe maneira mais fácil de tomar um posto avançado do que essa. Deixar o elefante fazer o trabalho sujo. Vamos acompanhando aí que vocês vão ver que logo logo o posto avançado será desbloqueado. Olha, o elefante fazendo a limpa aqui no local. E os caras gritando, destrua a fera! Olha só, cara. Logo logo eu vou ter tomado o posto, ó. Poucos inimigos que sobraram. Vocês viram que eu quase não dei um tiro, ó. Bom, galera. E aqui está, o primeiro posto avançado foi libertado. Vocês viram que a maneira mais prática, pelo menos a que eu conheço, seria essa. Você sendo visualizado ali, torcer pra ter o elefante por perto. Você ser avistado pelos inimigos e deixar o elefante fazer o restante. Espero que o vídeo tenha sido útil pra quem ainda está jogando Far Cry 4. Se tiver sido útil, não deixe de dar um like, isso é importante mais pro nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal Nubons. Os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. Prometi pra minha mãe que levaria as cinzas dela pra lá. Foi seu último desejo. Pense bem, AJ. Sua mãe sabia exatamente o que aconteceria quando você aparecesse aqui em Kirat. O filho de Morangale voltando a sua terra natal, destruída pela guerra. Ishwari era uma mulher esperta. A sua presença aqui, ajudando a nossa causa, não é acidente. Fique conosco, AJ. Junte-se ao caminho dourado e prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe. Quer seja espalhar as cinzas dela em Lakshmana, ou conquistar algo maior. Meus pais realmente fundaram o caminho dourado? Sim. O objetivo deles era libertar Kirat do regime de Pagan. Agora você tem uma chance de ajudar a gente a acabar o que eles começaram. Só pense nisso, AJ. É, mãe. Parece que eu vou ficar... O objetivo deles era libertar O objetivo deles era libertar